Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35 Naquele mesmo dia, ao primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, quem diz conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nós, os sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os doze, os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. A tristeza fecha os olhos e o coração. Foi preciso que Jesus mesmo viesse ao encontro daqueles dois discípulos a caminho de Emmaus. Abriu-lhes o coração para entenderem que o andarilho que começou a caminhar com eles era o próprio ressuscitado. Explicou-lhes as escrituras em tudo que falavam dele. Entrou em sua casa para descobrirem a beleza da sua presença entre aqueles que se reúnem em seu nome. Partiu o pão com eles, mostrando a escritura. Descobriu que nessa escritura já estava apontada exatamente a presença eucarística dele quando ele partindo o pão se revela. E eles voltaram depois para encontrar a igreja, levando o coração ardendo, porque o Senhor estava presente também dentro do coração deles. É palavra de vida eterna.